Vamos mostrar aí, no dia 25 de novembro, foi realizada a entrega do ginásio poliesportivo vereadora Ana Gardênia, do povoado Socorro, município de governador Eugênio Barros. Quem tem os detalhes é o Léo Souza. Dando continuidade nas inaugurações do dia, toda a equipe da gestão do prefeito Chiquinho do Banco foi para o povoado Socorro, fazer a entrega oficial da pavimentação asfáltica do povoado e da tão sonhada quadra de esportes. Brino Macedo sempre morou no povoado Socorro e fala sobre a representatividade dessa quadra poliesportiva para os esportistas do povoado. Muito sonhado para a galera que é nascida e criada aqui no Socorro, essa quadra poliesportiva, ela representa um incentivo muito grande para quem pratica os esportes aqui no Socorro, e tantos esportes são praticados aqui e agora a gente tem uma oportunidade de evoluir a nossa competitividade através dessa quadra poliesportiva aqui, trazida pelo nosso prefeito Chiquinho do Banco que sempre apoiando a comunidade com todas as suas benfeitorias. Essa quadra poliesportiva que representa para a gente algo muito grande pela quantidade de tempo que ela ficou parada. E agora é uma realidade. É uma realidade e para a gente é uma alegria imensa e faltam palavras para descrever. O ginásio poliesportivo recebe o nome da saudosa vereadora Ana Gardênia, que residia no povoado Socorro e era uma grande amante do esporte. Cláudia Rizânia faz parte da família da homenageada e agradece ao prefeito Chiquinho do Banco pela belíssima estrutura do ginásio e pela grande homenagem. A gente está extremamente feliz porque é um sonho de um povoado inteiro. São muitos anos nós esperando a concretização dessa quadra. Oito anos nós aguardando. A gente vê isso acontecer porque nós somos um povo que ama o esporte. Todos, de criança ao idoso. O nosso campo é sempre lotado e certamente a quadra estará sempre lotada porque é um sonho sonhado por uma população inteira. A gente é imensamente grato ao prefeito Chiquinho do Banco por concretizar esse sonho e ainda mais. A gente é grato porque a Gardênia era da minha família. Ela é da minha família e ela sempre foi uma mulher batalhadora que é esportiva, incentivava o esporte. Então estava presente no nosso time porque ela era uma jogadora do nosso time. E a gente é imensamente grato pelo Chiquinho não só disponibilizar essa estrutura para a gente como também por dar o nome a essa quadra, o nome de Ana Gardênia. Após o descerramento da fita inaugural, ao lado de vereadores, secretários e lideranças políticas, o prefeito Chiquinho do Banco conduziu os dois times para a partida da grande final do campeonato masculino de futsal. Mas antes do início do jogo, o prefeito Chiquinho do Banco mostrou que o seu talento vai além de administrar a cidade, fazendo um gol de pênalti no secretário de esporte, Fernando Chaves. Mila Souza faz parte do time campeão e fala que estrear como campeão na quadra tão desejada por todos é motivo de muita alegria. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao time que a gente foi campeão. Já comecemos bem, na casa. E estamos com mais de ano, esperando essa quadra, com a esportiva que dá para o Socorro. E que agora a gente tem muito a ser feito aqui dentro, a trabalho, a treinamento do time, que graças a Deus agora, com essa vitória, a gente tem mais um caminho que é treinar o time para vir mais vitória para cá para dentro. E agora vocês têm uma quadra de qualidade para fazer isso? Isso, uma quadra de qualidade, graças a Deus, é o prefeito Chiquinho do Banco. A obra foi feita com recursos federais. Recursos esses que estavam embargados. Com muito trabalho, a Procuradoria do município conseguiu desembargar a obra e o setor administrativo conseguiu reativar os recursos e concluir o ginásio. Aqui é uma quadra poliesportiva do povoado Socorro que demorou muito. Nós, da Procuradoria, conseguimos desembargar essa obra. A nossa secretária de administração, Priscila, foi até Brasília, conseguiu, junto ao Ministério da Educação, que é uma obra que é atrelada à educação, conseguiu reativar, vou dizer assim, o recurso. E hoje a obra está concluída e vai ser inaugurada por nosso prefeito Chiquinho do Banco. Tanto o asfalto quanto a quadra são de extrema importância para a população. Nós vemos a mudança aqui no povoado após a gestão do Chiquinho do Banco. O povoado Socorro hoje parece mais uma cidade do que um povoado, propriamente dito. E hoje nós estamos muito felizes, inclusive por eu ser socorrência, estarmos inaugurando essa obra e eu, como Procurador de Eugênio Barros, fazer parte dessa gestão. Vereadores que participaram das inaugurações parabenizam o prefeito pelo grande trabalho, tanto na sede quanto na zona rural. Nós estamos aqui no povoado Socorro com o nosso prefeito Chiquinho do Banco, é um homem que tem mostrado serviço aqui na nossa cidade. Nós estamos aqui com o ginásio poliesportivo Ana Gardênio, uma grande inauguração. E a gente vê que o jovem aqui da Vila Socorro só tem a ganhar com o trabalho do nosso prefeito. É uma grande satisfação estar hoje aqui inaugurando junto com o prefeito essa obra que é entregue hoje para o desportista do povoado Socorro e para todo o nosso município. Hoje estivemos mais cedo inaugurando o hospital. É uma grande obra também. Hoje o prefeito está de parabéns junto com o nosso secretário que não tem medido esforço para trabalhar para o nosso povo. Os trabalhos na infraestrutura do município de Governador Eugênio Barros são vistos em todo canto e a mudança segue acontecendo. Tem essa obra linda que está aqui que vocês todos estão vendo sem contar em outras obras no município inteiro no nosso município nós temos estrada em Pissarrada nos interiores, nós temos do interior para o outro nós temos estrada em Pissarrada sem contar com asfalto que tem na sede na Santa Rosa que é meu reduto e aqui no Socorro. Então o Chiquinho do Banco está de parabéns está de parabéns pelo trabalho dele. dentro de três anos, três anos e pouco está fazendo mais do que a outra gestão dentro de oito anos. Para os secretários de infraestrutura e esporte as obras representam o desenvolvimento do município e quem ganha com tudo isso é a população. Uma das primeiras preocupações do nosso prefeito foi retomar essas obras paradas. Claro, sinceramente quando olhávamos ao entorno essas obras paradas cidade deficiente e a maior preocupação do prefeito retomar essas obras. Então assim, uma das preocupações que ele teve foi correr logo atrás desta obra parada aqui da Vila Socorro. Obra esta que hoje está sendo entregue à população da Vila Socorro. Então isso é um motivo de grande alegria participar da gestão dessa comprometida e que tem vontade de ver seu município se desenvolver cada dia mais. Então isso é um motivo de grande alegria. Então hoje estamos entregando uma belíssima obra e a população da Vila Socorro que a gente conhece vai cuidar muito bem os jovens os adultos é uma obra para todos sem contar um asfalto que temos também a inauguração desse asfalto. Então está aí a resposta está aí um governo transparente sincero e que está lutando cada dia mais pelo seu povo. Esse é a governo transparente esse é nosso prefeito Chiquinho do Banco. Graças a Deus é um sonho realizado para o nosso povo da Vila Socorro. Nosso povo é o Gênio Barrense, né? Uma grande obra reiniciada pelo nosso prefeito que estava parada e hoje o nosso prefeito tomou de conta da obra e terminou entregou e só temos o que festejar só temos a festejar, né meu amigo? E hoje essa grande festa final aqui do campeonato tem uma grande festa também entregue para a população. Sim, temos a festa para entregar esse presente lindo para a população temos Nanda Souza hoje ao vivo é uma banda muito renomada na região estamos aí para prestigiar esse momento lindo para a nossa Vila Socorro. O prefeito Chiquinho do Banco fala que se sente realizado em trabalhar para o seu povo e essas inaugurações simbolizam o compromisso da gestão com a população de Eugênio Barros. É assim que se trabalha, Adel eu quero dizer que hoje é um dia muito feliz para mim hoje pela manhã estive entregando o hospital para o pessoal do município de Eugênio Barros uma obra muito importante muito linda e para mim serve de inspiração e hoje eu estou me entregando o ginásio poliesportivo você está vendo como é que é a sociedade de Eugênio Barros e a Vila Socorro é merecedora desse ginásio graças a Deus Deus abençoou que deu tudo certo e terminamos o serviço do ginásio Após a entrega de troféus e medalhas para os representantes das equipes campeãs nas categorias futsal masculino e feminino e também da categoria vôlei feminino a festa continuou com música ao vivo animando ainda mais todo o público presente Muito bem parabéns parabéns aí ao povo de governador Eugênio Barros parabéns à administração recuperando ginásio refazendo hospital estradas vicinais colocando asfalto enfim parabéns ao prefeito e à comunidade que são os beneficiados aí da cidade de governador Eugênio Barros e imaginação e imagina asfio